BEM SAMUEL Ok, BEM SAMUEL Outro brilhador que anda aí na RPM É neste poder Seja bem-vindo a Epandi TV Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal E não vou tocar muito na questão da inveja Me falam sobre as velhas que tem boi do cumbu na igreja A velha é inveja em casa, não dá nada Junta o dinheiro e vai no pastor fazer mesada O que é que achas disso? Maniga, brilha, explica sobre essa situação que é vivenciada por muitas as famílias Minha família vive isso Minha mãe pensa que pequena coisa é feitiço Ela vai na igreja e pensa que o pastor é Jesus Mesmo em casa quando falta luz Luz foi a não vizinho em que feitiçou Não tem nada a ver, meu bro Às vezes eu fico mal-aico com a minha própria mãe Pensa que o pastor é o fly Vai mudar a vida dele Sério Onde é o Pokémon, pastor? Ok, desculpa Pela internet É, B.M. Samuel Outro brilhador que anda aí na R.P.L. É neste poder Vai estragar o cenário Calma aí Ok E é verdade, nega, sente-se o pior É aqui em Angola pra subir e sair é mesmo ser seu pastor Mentir, inventa a história Vi ali na televisão e dá mal à promotória A quem pensa que aquilo tudo é verdade Pastor nem prende na televisão, tá-se exibir a sua vaidade O que é que Jesus tem a ver com os carros que tens? O que é que Deus tem a ver com aquilo tudo que tens? Se Deus te mostra outra vida além dessa Por que é que muitos pastores nessa merda querem ter pressa? Deve ver se dão um convencido Pensam que eles não andam possuídos Só nós é que temos o satanás na bank Pastores tipo o B.M. Que no fundo fazem rap Tô cansado com esses rapistas Esse pastor B.M. Samuel é um grande futurista Gosto dele, ele é boa pessoa Mas tem vezes que fala à toa Nem vezes Me entendeste, estás ao meu lado Pastor, e é verdade, é o teu poder flow Ah não, Jesus, o meu espírito também me falou Eu tô cansado Tô mesmo cansado Não entendeste por teu momento A tua barraba te deixa mais feio Enteste, deixa só dizer uma coisa Que ando guardando o peito B.M. Samuel é muito estreito Mais do que eu Mas deixa só dizer B.M. Samuel é muito... Angola é boa Mas com pessoas assim não B.M. Samuel é uma pessoa Que não tem nada a ver o coração Ele mente Mas as pessoas fazerem doação Quem vai na igreja do B.M. Pronto, a nossa situação Ok, DJ Ainda bem que a nossa situação aqui Continua a ser interdita Freestyle do momento Mas parece que a cena é escrita A nossa cena é momentânea E liricamente... E aí Aisi encantou Eu tô am ya